Rapaziada, seguinte, a Natália não está aqui em casa, ela simplesmente foi viajar e me abandonou aqui sozinha, tá ligado? Mas tudo bem, me abandonou por um motivo bom, me abandonou não, né? Ela só foi viajar, tá lá se divertindo, tá fazendo alguns vídeos bem legais pra vocês, inclusive Porém, eu fiquei aqui, né? Sozinha aqui em casa Tava aqui agora separando algumas figurinhas, porque a gente tem muita figurinha repetida e acabou a Copa, né, mano? Não é nem legal olhar essas figurinhas assim do Brasil, ó, Richarlison, aqui o Paquetá, Marquinhos, Vinícius Júnior, Fabinho, Neymar Cara, Neymar fez um golaço, mano, um golaço! Então assim, tava separando aqui essas figurinhas, na hora que chegou na parte do Brasil, eu dei uma parada, porque sinceramente me bateu um sentimento tão ruim, sabe? Porque essa Copa foi muito boa, mano, não era pra gente ter saído desse jeito, pra gente ter perdido desse jeito, essa Copa era nossa, velho, essa Copa era nossa! Mas enfim, Natália foi viajar, ela está agora na praia, deve estar se divertindo bastante lá, a vista que eu tenho é essa, né, daqui de onde eu moro mesmo Não tem nenhuma praia, eu queria muito saber como que a Natália tá lá agora, nesse exato momento, sério Gente, é o seguinte, o Brenner perguntou aí como que eu tô, eu acabei de chegar no hotel praticamente, a gente tá arrumando pra ir pra praia Mas assim, eu passei um baita susto, inclusive gravei lá pro meu canal, foi bem assustador mesmo, mas chegamos e tô muito bem, agora eu tô indo pra praia Meu bem, aqui tá ventando um pouquinho, mas assim, tá muito, muito bom, viu? Olha a cor dessa água, tá dando pra ver? Eu nem sei se tá dando pra ver direito na câmera, mas ela é assim, cristalina E olha só, eu já vi que tem uns negócios de mergulho, e eu vou tentar fazer mergulho, a praia tá assim, loucadíssima Na verdade, a gente não vai ficar aqui, a gente vai ficar numa parte que tá um pouco mais alia, mas assim, aqui tá muito tranquilo E eu tô sentindo muito saudade de você, meu bem, beijo! Mas enfim, gente, vou fazer o seguinte, como eu tava preparando as figurinhas ali, vou continuar fazendo o que eu tava fazendo, tá ligado? Vou ali agora comprar mais pacotinho de figurinha, mesmo com a copa acabando, ainda dá pra gente abrir mais pacotinho de figurinha Porque a copa não acabou não, só acabou pra gente aqui no Brasil, na verdade Pegar minha carteira, pegar as minhas chaves, pegar aqui também um papel higiênico O que foi? Nunca sei, sabe quando a gente vai precisar de um papel higiênico, né? E agora eu estou pronto para ir! Até a Alexa tá me ajudando aqui a separar figurinhas, mano, ó A nossa do Lewandowski de ouro, pelo menos ele acertou o pênalti, né? Então agora chegou a hora de mesmo, gente, vamos enrolar mais não? E vamos embora lá comprar essas figurinhas Rapaziada, eu esqueci que eu tenho que levar o lixo lá pro quarto de lixo do prédio E o elevador está estragado É, tá estragado Então partir vai ser da cobertura até lá embaixo de escada Morar sozinho, definitivamente não é uma tarefa fácil Agora estou eu aqui, descendo, cheio de sacola de lixo pela escada Porque o elevador está estragado Ah, meu Deus! Beleza, rapaziada, já estou no carro, já deixei o lixo lá na sala de lixo Peguei a mochila também, que eu vou aproveitar e vou pra outro lugar, tá ligado? Não vou lá pra casa de novo depois de comprar essas figurinhas, não Mas acompanha aí que vocês vão ver pra onde que eu vou, mano Vamos lá comprar essas figurinhas logo A mochila já está bem aqui do lado, de boa Esqueci de passar o cinto na mochila Sim, eu passo o cinto na mochila sim Por dois motivos Um, porque se acontecer de eu frear bruscamente por algum motivo Algum animal passando na rua, alguma coisa assim Pelo menos eu sei que a mochila não vai sair voando, tá ligado? Ela vai ficar quietinha aqui por causa do cinto de segurança Dois, porque sei lá, né, mano? Vai que deixa a janela aberta, sei lá Essa mochila acaba saindo pela janela Sei lá, eu sei que eu tenho umas teorias meio loucas Pelo menos eu tenho certeza que nada vai acontecer Enquanto a minha mochila estiver presa no cinto aqui na cadeira Cheguei aqui, rapaziada, pra comprar as figurinhas da Copa E, mano, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar pra levar umas bobagens também, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte Acabei de comprar as coisas ali, mano Mas acabou de acontecer uma situação meio complicada aqui, meio tensa Tinha um cara ali do outro lado ali da rua Do lugar que eu tava comprando as figurinhas Que ele tava simplesmente meio que, sei lá Empurrando uns cachorros, tá ligado? Colocando comida pro cachorro ver E depois tirando e comendo, tá ligado? Eu achei, tava achando meio ruim Com os cachorros de ver, tá ligado? Então eu fui lá e falei com ele, moço Não faço não, porque o cachorro vai ficar com vontade, né? Pô, é sacanagem fazer isso com o cachorro e tal Não precisa também empurrar ele Tirar ele daí e tal Ele só tá na rua, tranquilo E aí esse cara simplesmente Eu não entendi porquê Ele saiu me xingando, tá ligado? Saiu me xingando e tudo mais E aí, tipo assim Eu vim pro carro, mano Achei estranho, tá ligado? Achei esse cara bem estranho Entrei no carro aqui, mano E agora eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora porque Sei lá Mas eu não podia ficar calado, mano O cara tava fazendo sacanagem com os cachorros, tá ligado? Como que eu ia ficar calado? Ia fingir que eu não tava vendo, tá ligado? Não é assim Eita, o cara tá... O cara tá vindo de carro, rapaziada O cara tá vindo de carro atrás de mim Nossa, ele tá vindo de carro atrás de mim Ele tá vindo e pelo visto eu consegui ver ele dentro do carro Ele tá tipo xingando, tá ligado? Apontou pra mim e tá vindo de carro atrás de mim Nossa, nossa Ai, eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Cara, eu vou evitar até mostrar ele, rapaziada Ai, ele tá vindo, rapaziada Ele pegou a rua Nossa, ele até derrapou o carro ali Não sei se vocês vão conseguir ver, mano Se a câmera vai focar, mano Mas ele tá vindo Três carros pra trás, tá ligado? Mano, ele tá vindo, rapaziada Eu tenho que ir embora Eu tenho que correr, velho Mano, eu ia abrir figurinha dentro do carro, mano Ia ser mó legal, velho Nossa, ele tá cortando todo mundo pra chegar até mim, mano Calma, troquei de faixa Eu também não posso começar a dirigir sem pensar também, né? Tem que dirigir, assim, de acordo com as placas e tudo mais Então, só que ao mesmo tempo eu não posso deixar ele chegar perto não, rapaziada Fecha sinal, fecha Eu tinha que passar em algum sinal Onde eu ia passar e o sinal ia fechar, tá ligado? Tem uma rua ali que pode virar ou à esquerda ou à direita Eu vou tentar virar à esquerda Ele vai pensar que eu vou virar à direita porque eu vou ficar na faixa de lá, tá ligado? Consegui virar a rua, só que não deu certo, mano O cara continua atrás de mim, tá ligado? Ah lá, ele tá atrás de mim Mano, pior que agora eu acho que eu vou acabar parando num sinal E aí eu parando nesse sinal, mano, não vai ser uma boa ideia Porque ele vai... Meu Deus do céu Ó, acho que ele não me viu Acho que ele não me viu Viu sim Viu sim Não sei se vocês vão conseguir ver, mano Tá ali no retrovisor, tá ligado? Ó, eu entrei na frente dele Porque ele tava aqui atrás de mim Ele ia entrar do meu lado, mano Pra tentar falar alguma coisa comigo Aí eu entrei na frente dele Porque aí pelo menos ele fica atrás de mim Eu prefiro que ele fique atrás de mim Do que ele chegue do meu lado, tá ligado? Nem sei se a câmera tá gravando certo Nossa, ele vai vir atrás de mim Ele vai vir atrás de mim Ele tá chegando do meu lado Ui Boa, consegui Dei uma aceleradinha aqui E consegui passar Eu... Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Tive uma ideia Eu vou pegar E agora eu vou fazer tipo uma armadilha, tá ligado? Eu vou direto pra perto das autoridades Pra onde tem algum lugar assim Que fica as autoridades, mano Sim, eu vou direto pra lá Se ele ficar me seguindo Ele vai acabar me seguindo até lá, mano Vai ser uma armadilha Porque aí eu vou direto Pra área onde fica as polícias, mano Isso Pode me seguir agora Vem, me segue Me segue mesmo Que agora eu quero é que me segue, velho Ninguém mandou fazer sacanagem com o cachorrinho, mano Na moral Não, eu não tô errado não, rapaziada Eu só tava defendendo o cachorrinho, mano Achei sacanagem Pô, o cachorro na rua E o cara faz uns negócios desse, mano Não Vambora, vambora Eu entrei aqui na rua Pra já ir direto pra área das polícias e tudo mais E eu acho que ele percebeu Eu acho que ele percebeu Porque ele parou de vir atrás de mim Do nada Ele parou E entrou numa rua ali à direita Eu consegui fazer o cara parar de vir atrás de mim Só levando ele pra uma armadilha, mano O problema é que agora, mano O cara, tipo assim Eu sabia porque o cara tava atrás de mim, tá ligado? Eu acho que consegui Consegui despistar o cara, mano Beleza, rapaziada Cheguei no meu destino final E depois desse susto que eu passei Que, de verdade, eu não entendi Por que o cara veio atrás de mim Vamos abrir aqui alguns pacotinhos de figurinha Pra gente pensar em outra coisa, né? Bora lá, ó Meu irmão tá me ajudando aí a gravar, ó Vamos abrir uns pacotinhos aqui Pra ver o que que vem Só figurinha normal Sinceramente, se vier uma figurinha do Brasil Vai me relembrar É o momento da Copa Da gente saindo, velho Aqui nós temos mais figurinha normal Uma dourada Mais figurinha normal Só que duas douradas Já não ganhamos a Copa Será que eu não vou conseguir uma figurinha lendária, mano? Mano, não é possível, velho Não vou conseguir mais uma lendária É, pelo menos eu vou conseguir separar E doar pra amigos meus Que ainda não completaram o álbum, né? Tudo bem, não tem problema Gente, ó, seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque, na moral Eu acho que eu não tô nem com cabeça Pra ficar abrindo pacotinho de figurinha agora, tá ligado? Depois do que acabou de acontecer comigo ali Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever Pra não perder outros vídeos Até o próximo vídeo E falou! E aí Tchau! 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 Tchau!